Foram muitas reclamações e meses de obras, mas finalmente a escola pode ser entregue aos alunos. Estava muito precário. Durante o período de reforma, as aulas eram realizadas fora de sala, em atividades em campo e no pátio da escola. Para celebrar a entrega, os alunos prepararam apresentações culturais. Nós estamos desenvolvendo esse projeto, que é da escola, que nós estamos trabalhando a cultura do povo de Roraima. E aí nós estamos resgatando essa questão da formação do povo, que são os nortistas, que predomina no nosso estado, também os sulistas. E aí escolhemos a música Afrochi, que traz toda essa tendência da formação desse povo. Cauane Ferreira, de 10 anos, foi uma das alunas a se apresentar. Há quatro anos estudando na escola, ela fala sobre os efeitos da reforma. Foi muito boa, porque antes nossa escola estava toda acabada, agora que a reforma ficou bonita. Para a professora Terezinha, a mudança na estrutura reflete no rendimento escolar dos alunos. Com essa revitalização que foi feita, com toda essa reestruturação que foi organizada, tanto as salas de aulas estão ventiladas agora, receberam ventilações, Então, passa a ser melhor o desempenho até dos alunos. As crianças adoraram bastante, e com certeza o desempenho deles será melhor na aprendizagem.